Vamos lá, pessoal! Agora nós vamos falar sobre rendimentos isentos e não tributáveis. Você sabia que existem rendimentos, ou seja, renda que você recebe, dinheiro, uma fufa que você recebe, e não importa o valor, tá? Dependendo do caso aqui, não importa o valor, você não taga imposto. Então, vamos item a item. Nós temos aqui o primeiro item que fala de bolsa de estudos, tá? Bolsa de estudos que não seja para médico, tá? Seja para proceder estudos ou pesquisas, tá? Tem que ter a comprovação que isso é uma bolsa de estudos legal e que não tem vantagem para o doador. O doador não teve nenhuma vantagem, porque ele te deu a bolsa, ele recebeu uma isenção lá. Então, a instituição que te dá a bolsa de estudos, você pergunta para ela se você tem direito a colocar isso aqui na declaração de imposto de renda. Você vai colocar quem recebeu o benefício, se foi o titular, o João fulano de tal, ou dependente, o filho dele, tá? Vou colocar aqui o filho, o CNPJ da instituição que deu a bolsa de estudos, o nome da instituição e o valor da bolsa, tá bom? O segundo caso de bolsa aqui seriam para médicos, para médicos que participem do programa Pronatec. Pronatec. Então, aqui vai colocar quem é o titular do benefício, o nome do médico, o CNPJ da empresa que doou, o nome da empresa e o valor da bolsa de estudo, tá? Terceiro, capital das apólices de seguro, ou seja, apólice de seguro por morte ou invalidez não paga. Você coloca o valor aqui do valor recebido da apólice de seguro e está tudo certo, tá bom? Indenização por rescisão. Recisão do contrato de trabalho também é isento. Quinto, é só pegar o valor da rescisão e colocar aqui, nome da empresa, CNPJ, e o valor aqui também. Quinto, trata de ganho de capital, tá bom? Ganho de capital com alienação de até 20 mil em ações, ações no balcão. Então, para aqueles que aplicam na bolsa de valores, pelo balcão lá, pelo mercado de balcão, eles não utilizam o home broker para negociar online, negociam lá pelo balcão, apesar que lá no home broker também é 20 mil. Vendeu 20 mil no mês, mesmo que você tenha tido 10 mil de lucro, é isento, tá bom? Então, vendeu 20 mil, o lucro é isento, você pode declarar o valor aqui. Ou trazer o valor lá do programa ganho de capital, ele vai ser importado para cá automaticamente quando você importar o programa, tá bom? Ações no mercado de balcão e 35 mil nos demais casos. Então, se você negociou 35 mil e teve ganho de capital, um exemplo, vou dar um exemplo. Você comprou um carro por 20 mil, comprou um carro por 20 mil e vendeu o carro por 35 mil. Vendeu o carro por 35 mil. Você ganhou quanto? 15 mil, tá? Comprou por 20, ganhou 15, vendeu por 35. Você teria que pagar imposto de renda sobre os 15. No caso, não. Por quê? Porque o valor da negociação foi 35 mil mensal, tá bom, pessoal? Então, ganhou, ganho de capital até 35 mil é isento. Exemplo, criptomoedas também, negociou bitcoins ou outras moedas, negociou até 30 mil, 35 mil. Não paga imposto de renda sobre o lucro. Vai colocar aqui manualmente ou transportar do programa ganho de capital, que nós vamos ter um módulo só para falar sobre ganhos de capital, tá bom? Sexto, ganho de capital também. Algo que você vai trazer do programa ou digitar aqui, tá? Seria a venda do único imóvel por valor igual ou inferior a 440 mil. Se você tem um único imóvel, é um imóvel residencial seu, você vendeu até 440 mil e que nos últimos cinco anos não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel, você é isento, tá? Mas isso também precisa ser colocado lá na declaração de ganho de capital. Vendi o meu imóvel em março de 2021. Tenho que fazer a declaração de ganho de capital em março de 2021. Apurar que é isento para depois trazer para cá, tá bom? Para depois trazer para cá, para esse programa. Sétimo, ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição no prazo de 180 dias de imóveis residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital. Você vendeu um imóvel e comprou outro no prazo de 180 dias, ou seja, você tem 180 dias para comprar um novo, para ter a redução do ganho de capital ou a isenção. Também precisa lançar isso lá no programa ganho de capital, tá bom? Oito, ganho de capital de alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, cujo total das alienações no ano-calendário seja igual ou inferior ou equivalente a 5 mil dólares. Você tem moeda estrangeira, dólar, e vendeu durante o ano e essa venda foi igual ou inferior a 5 mil dólares, você é isento também. Se for mais de 5 mil dólares, você tem que pagar o imposto sobre a diferença daquilo que você ganhou com essa moeda. Você comprou o dólar a 5 reais e vendeu a 6 reais, você ganhou um dólar em cada dólar que você comprou. Então, se teve o lucro, você tem que pagar o imposto também lá no ganho de capital. 9, lucros e dividendos recebidos, lucros e dividendos são isentos. Por enquanto, o governo está querendo mudar isso, mas por enquanto ainda é isento. Você recebe lucros de uma empresa que você tem, lucros e dividendos. Você coloca aqui quem recebe, titular, o João Fulano, o CNPJ da empresa, o nome da empresa, o valor que recebeu. Lucros e dividendos recebidos também das ações. Você comprou a ação do Itaú, do Banco Itaú. O Banco Itaú te pagou durante o ano 2 mil reais de dividendos. Você vai colocar aqui, CNPJ do Banco Itaú, o nome Banco Itaú e 2 mil reais que você recebeu das ações do Banco Itaú. 10, parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma, pensão do declarante com 65 ou mais. Existe uma taxa de isenção para a parcela de aposentadoria. Não é o valor todo da aposentadoria, mas uma parte da aposentadoria tem um limite, tem uma tabela. Pode colocar aqui como isento, tá bom? Mas eu vou mostrar um módulo específico sobre aposentadoria. Tá, jóia? Vamos logo aqui. 11, também aposentadoria. No caso, aposentadoria por moléstia grave. Ou reforma por acidente em serviço também. Vai colocar aqui todos os dados e aqui tem rendimentos, IR, tem todas as partes que você vai colocar e ele vai te dar, automaticamente o programa vai te dar a isenção aqui. 12, rendimento de caderneta de poupança. Letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio, LCA, LCI. Então, são aplicações financeiras que têm isenção. Aqui é o CNPJ do banco, tá? E aqui o nome e aqui o valor. O que mais nós temos aqui? 13, rendimento de sócios e titular de microempresa. Empresa de pequeno porto, do simples nacional, exceto o prolabore, aluguel, serviços prestados. Aqui você vai colocar os rendimentos de lucros, tá? Os lucros dos rendimentos dos sócios. Que não seja prolabore, tá? Prolabore, paga IR, tá? Então, aqui também rendimentos de sócios, de microempresa. O que mais? Nós temos aqui transferências patrimoniais. Recebeu uma doação, uma herança. Coloca aqui também, tá bom? Imposto de renda de anos anteriores compensado judicialmente, tá? Você recebeu um valor de restituição do imposto de renda que tinha lá um processo judicial. Coloca aqui também, tá? 75% dos rendimentos de trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidor de autarquias. Isso aqui é bem específico. Servidores públicos de autarquias ou repartições do governo brasileiro situadas no exterior. A pessoa trabalha no exterior, numa repartição pública brasileira. Então, 75% dos rendimentos, tá? Vai ser isento. Vai ser isento. Incorporação de reserva ao capital, bonificações em ações. Então, lá em quem opera em ações, você recebe lá reserva de capital e bonificações. Nos seus relatórios, vai vir lá quando você recebe isso. Isso também é isento. Transferências patrimoniais. Meação, solução de sociedade conjugal, unidade familiar. Então, aqui, transferência de patrimônio, tá? Transferência de patrimônio. Dividiu lá um bem do casal. Então, metade foi para um, metade foi para outro. Então, essa parte já foi declarada. Você coloca aqui como rendimento isento. Ganhos líquidos do mercado à vista em ações. Isso aqui é para ações, pessoal. Fez swing trader e negociou até 20 mil reais no mês. O lucro que teve não paga imposto de renda, tá? O ganho que você teve não paga imposto de renda. Mas nós teremos, então, um módulo aqui sobre renda variável, que nós temos todas essas informações. 20, agora 21. Ganho líquido em operações de ouro, ativo financeiro, alienações realizadas. Então, isso aqui também é como se fosse lá na Bolsa de Valores. Comprou ouro, ativos financeiros, realizada em 20 mil reais por mês de venda, tá? Não paga imposto o lucro obtido durante o ano, tá? Isso aqui é 20 mil por mês. E aqui o rendimento que você teve no ano. Tá bom? Rendimento bruto até 90% de prestação de serviço decorrente de transporte de carga ao trator, máquinas, terraplanagem, colheio, tadeira, assemelhados. Então, rendimento bruto de até 90% de quem trabalha com transporte de cargas, trator, esse rendimento aqui é isento. Por exemplo, ganhou 10 mil reais, tá? 10 mil reais. 90%, 9 mil é isento. É como se fossem as despesas do seu trabalho. Nós temos aqui também outro caso, 24, ó. Isso aqui é para transporte, quem trabalha com transporte de passageiros, Uber, transporte escolar, tem um desconto de 40%, tá? 40% da renda. Você joga aqui como isento. Vamos supor, Uber ganha 5 mil reais por mês. 5 mil reais vezes 40%. Então, 2 mil reais é isento, tá? 2 mil reais é isento. Então, 2 mil reais vezes 12 meses, 24 mil é isento. Tá bom? O que mais? Restituição do imposto de renda de anos anteriores. Olha, demorou para receber a restituição. Então, veio a restituição em atraso, recebeu de anos anteriores, também é isento. Você vê que tudo eles querem saber de você. Entrou dinheiro na sua conta, eles querem saber de onde veio. E outros, se não tiver aí dentro, tiver alguma outra isenção dada pelo juiz, alguma coisa, você vai colocar aqui. Tá bom? Bom, esse aqui foi o módulo de rendimentos isentos, mas a gente vai ficar passando por ele e por outros durante todo o treinamento. Tá bom? Então, até a próxima aula, então, se Deus quiser.